Deus, Casimiro de Abril Eu me lembro, eu me lembro, era pequena E brincava na praia, o mar branbia E erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno E eu disse a minha mãe nesse momento Que dura a orquestra, que furor insano Que pode haver de maior do que o oceano Ou que seja mais forte do que o vento Minha mãe a sorrir, olhou para os céus e respondeu Um ser que nós não vemos É maior do que o mar que nós tememos Mais forte do que o tufão, meu filho, é Deus